E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition pro canal E galera dessa vez aqui eu vou ensinar vocês a como fazer os Creepers virarem amigos de verdade aí Sem ficar explodindo do lado de vocês pessoal Então antes de tudo aqui eu quero pedir pra vocês me ajudarem por favor galera Bora deixar aquele joinha aqui agora no vídeo E também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Pra você poder acompanhar todos os próximos vídeos aqui do canal, beleza? Então vamos lá que eu vou explicar pra vocês aqui agora e vambora Bom pessoal, tudo que vocês vão precisar aí no Minecraft pra fazer os Creepers virarem amigos de vocês É de um addon que vai tá aqui na descrição do vídeo pra vocês baixarem Não precisa de mod nenhum, é só esse addon E no final do vídeo eu vou ensinar vocês a como instalar ele, beleza? Mas antes deixa eu explicar aqui pra vocês que história é essa de Creeper virar nosso amigo, né? Então galera, depois que vocês instalarem esse addon aí que eu deixei pra vocês na descrição do vídeo Vocês podem perceber que o Creeper vai ficar bem diferente, né? Olha só, agora ele tem uma carinha feliz, tem um chapeuzinho de detetive E nas costas ele tem uma mochila de TNT, né? Olha isso, parece um Creeper bem perigoso, né? Mas galera, nada disso, ele é um Creeper totalmente amigo de vocês Eu vou mostrar aqui agora como que funciona no modo sobrevivência Olha só pessoal, eu tô aqui agora no modo sobrevivência E tô do lado dele e nada está acontecendo, né? Ou seja, ele realmente virou nosso amigo Oi Creeperzinho, oi tudo bem? Me dá um abraço aqui cara Olha que legal pessoal, ele não estoura por nada aqui A não ser que você bata nele, né? Se você bater nele, ele vai ficar bravo, olha lá Olha lá, como é estourar, meu Deus do céu? Meu Deus do céu Olha, matou até a vaquinha aqui Cuidado em explosão dele, tem até fogo, como vocês podem ver Então galera, o Creeper vai vir ficar sempre amigo de vocês aí A não ser que vocês resolvam bater nele, né? E tudo isso é feito por esse addon que eu deixei aqui na descrição do vídeo E galera, uma coisa também muito importante pra mostrar pra vocês aqui, ó Esse Creeper, ó, normalmente aquele é nosso amigo, né? Certo, até a gente bater nele Mas vamos supor que apareça uma bruxa aqui bem do nosso lado Olha só o que ele faz, galera Ele faz de tudo pra nos defender dessa bruxa Ou seja, ele explode mesmo aqui do lado pra defender a gente Galera, olha que fera, mano Ele é realmente um Creeper muito leal e muito amigo aqui da gente Então pessoal, esse addon tá muito fera e muito divertido Pra vocês colocarem no Minecraft Pocket Edition de vocês E eu espero que vocês tenham curtido então esse vídeo aqui, beleza? Ah, então galera, não se esqueçam de mandar também esse vídeo aí pros amigos de vocês Pra todo mundo ficar sabendo dessa coisa bem bacana que vocês podem fazer Pra deixar os Creepers nossos amigos, né? Então galera, eu vou ensinar vocês aqui agora a como instalar esse addon Então não se esqueçam do joinha e de se inscrever também aqui no canal E vambora que eu vou ensinar, vai! Bom pessoal, depois que vocês baixarem aí o arquivo que vai tá aqui no link na descrição No celular de vocês Vocês vão na pasta que vocês baixaram, né? Que deve ser a pasta download E agora vocês tem que extrair essa pasta Depois que vocês extraírem, vocês vão achar essa pasta aqui que é a Friendly Creeper E aqui dentro tem esse tanto de arquivo, né pessoal? Mas então o que vocês vão ter que fazer é copiar essa pasta Friendly Creeper aqui É só você apertar nela e depois copiar Depois vocês vêm aqui em início no seu celular, em games E depois com o .mojang E agora aqui na pasta Resource Underline Packs Vocês vão ter que colar essa pasta que vocês copiaram, beleza? Depois que vocês tiverem feito isso É só vocês irem lá pro Minecraft de novo E agora o que vocês tem que fazer é vir aqui nas configurações E apertar aqui em texturas globais aqui na esquerda, ó E você vai perceber que agora vai aparecer um Friendly Creeper aqui com essa carinha de Creeper aqui embaixo E tudo o que vocês tem que fazer é apertar aqui em cima que ela vai ser instalada E pronto Agora é só você jogar seu Minecraft que você vai poder achar Creepers Que vão ser seus amigos aí no jogo, né pessoal? Então é isso, espero que tenha dado pra vocês entenderem aí Eu fico por aqui Então até o próximo vídeo, galera Valeu, falou e... Fui! Fui! Fui!